Eu tenho aqui uma resistência de chuveiro, vou fazer um dispositivo para teste, esse dispositivo vai testar a potência de amplificadores e vou utilizar essa resistência aqui, chuveiro elétrico, tem três seções nessa resistência, que aqui é um grande resistor, vai dissipar muita potência. Olha só, eu vou fazer esse teste aqui nessas duas seções aqui, aproximadamente 10R, daqui para cá, 10R, e daqui para cá temos aproximadamente 18R. Então, essa resistência aqui, essa aqui tem o filamento mais fino, por isso a resistência é maior, aqui o resistor, aqui o filamento é mais grosso, então é um resistor de resistência menor, tem uma propriedade resistiva menor, e essa parte aqui nós vamos utilizar para testar, para testar amplificadores, a gente pode até fazer assim, pode juntar essas duas partes e usar esse ponto aqui, esse para esse aqui, nós temos também uma associação de resistores, assim. Temos em torno de 6 ohms, aproximadamente, olha só, reduziu mais, desse jeito aqui nós temos uma faixa de 10. Vamos colocar aqui dentro desse recipiente, recipiente com tampa, vamos encher de água e colocar aqui dentro, então a água vai estar recebendo o calor produzido pela resistência, então a água vai estar recebendo esse calor, então como a água demora a aquecer, ela vai demorar a aquecer, então ela é ótima, a água vai ser um ótimo fluido para receber aqui essa resistência, tá? Não vamos deixar assim, não vamos deixar fora assim, porque somente o ar não vai dar conta de dissipar essa resistência, então ela vai ficar vermelha, vai ficar quente, quente demais, Então o melhor é colocar água, a resistência da água será desprezível em comparação à resistência desse dispositivo aqui, em comparação a esse material, a resistência da água vai ser desprezível. O que nós temos que fazer é fechar para não derramar, ó, a tampa caiu, fechar para não derramar água, porém, não apenas fechar, porque se essa água ferver, ela vai querer aqui ocupar um espaço maior, e para não explodir, nós temos que criar um dispositivo, aonde se precisar de mais volume, vai aumentar esse volume sem explodir, vamos fazer isso. E também vamos trabalhar aqui nessa conexão, para não dar mau contato, usar também fios bem grossos, nessa conexão aqui, o fio de 2,5mm, ou fio de 4mm, essa resistência aqui é de chuveiro de 220V, tá? Vou desmontar um porta fusível, para utilizar esse conector, eu tirei esse porta fusível de 1 micro-ondas, ele tem o formato ideal, que eu quero, esse formato aqui vai encaixar o fio, o fio que vai vir do amplificador, e a resistência vai se conectar também perfeitamente. Vou usar fio de 2,5mm, porque eu não vou usar tanta potência assim, 2,5mm é suficiente. Vamos furar o recipiente, é por aqui que vai passar o fio, feito um furo, vamos fazer outro furo, para passar o outro fio. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos trabalhar na tampa, proporcionando aí uma forma dessa água conseguir se expandir com calor, e também ela vai conseguir até vaporizar, caso ela comece a ferver, se for utilizada em uma potência muito alta, é claro, é claro, se usar em uma potência muito alta, por muito tempo, essa água pode evaporar. Vamos isolar bem com cola e usar um bico de torneira para a gente conseguir encaixar um balão. Como eu não estava satisfeito só em usar um balão, eu coloquei um balão dentro do outro, então eu vou estar utilizando dois balões, e vou prender com o elástico, basta passar em volta. Vou ligar na lâmpada em série para ver se tem alguma conexão rompida. Acendeu uma lâmpada, então está funcionando, está bom. Vou ligar mais uma e mais outra lâmpada. O nosso projeto está concluído e está funcionando. Agora um teste real. Nossa carga está ligada no amplificador. Esse amplificador está conectado no MP4, mas o sinal do MP4 é bem baixinho, bem pouquinho para o amplificador. Nós obtemos aproximadamente 7 volts na saída, na escala de AC, 10 volts AC. Conseguimos 7 volts, bem pouco, porque o MP4 não consegue excitar esse amplificador para ele entregar a potência máxima. Precisaríamos ligar em uma mesa de som. Ligando em uma mesa de som, nós conseguiríamos amplificar o sinal do MP4. Aí sim, nós iremos testar até onde vai a potência desse amplificador.